Música Telejornal Santa Maria agora retorno ao gabinete do prefeito para falarmos sobre temas pertinentes à atualidade, ao cotidiano da cidade. E entre eles um que historicamente vem sendo cobrado de prefeitos de gestões anteriores com relação a responsabilidade daquilo que desde 1996 existe a lei de licitação para concessão, permissão de serviço público, que é o transporte coletivo. E chegamos à administração Poço Bom em 2019 com o anúncio de que haverá certame licitatório. Essa semana o prefeito chamou a imprensa e anunciou para a sociedade que vai contratar uma empresa para dar continuidade a esse processo que culminará com a chamada licitação. Prefeito, mais uma vez obrigado por nos receber. Obrigado André, é uma satisfação poder receber aqui nossa TV Santa Maria, que para mim eu cada vez mais agradeço. E falo isso para toda a imprensa, que a imprensa tem esse papel fundamental que nos ajuda a gente a prestar conta, cumprir rigorosamente o artigo 37 da Constituição Federal, que é da publicidade daquilo que a gente está fazendo. Perfeito, prefeito, prefeito, olha só, e dentro disso aí o senhor conseguiu levar a cabo aquilo que historicamente não se tem conseguido transpor, seja por burocracia, seja por interesse econômico, enfim, anunciou essa licitação. O que que vem daí, prefeito, diretamente assim? Bom, acho que é legal fazer o histórico, em 1970, quando eu nasci, começou esse contrato. Então são 49 anos que de 10 em 10 anos iam sendo renovado, sem falar com o usuário, era uma renovação de gabinete, o que eu não concordo. Eu não estou dizendo que não precisava renovar, não estou dizendo. Agora a renovação tinha que falar com a sociedade, tinha que falar com a sociedade, até para, quem sabe, corrigir problemas que historicamente tinham e que na renovação já poderia estar resolvido. Eu dou um pequeno exemplo, por exemplo, as pessoas às vezes não é nem a parada de ônibus, mas é o horário que chega o ônibus, o horário que vai chegar o ônibus aqui para eu me organizar, para eu ir para o meu trabalho, a superlotação do ônibus, sabe que já não podia ter visto isso? A revisão das linhas de ônibus, a gente sabe quantas e quantas linhas que foi, que foi um amigo lá que pediu para botar uma linha, foi um vereador, um prefeito, a gente sabe disso, a gente sabe que isso acontece. Isso não é ilegal, não estou dizendo que isso é ilegal, um vereador, um prefeito pedir para colocar uma linha lá na comunidade e tal, mas isso onera, reflete na tarifa, reflete no horário, reflete na quilometragem, reflete no custo que os próprios empresas têm. Então nós queremos zerar isso. A partir de agora nós vamos revisar tudo, aquilo que eu falei é um raio-x completo, uma ressonância magnética, que nós vamos ver todos os problemas que tem e evidentemente quantas coisas boas que pode ter ocorrido. Não vamos só falar que é tudo errado, que essa empresa se fizer até hoje, está tudo errado. Não, se tivesse tudo errado já tinha acabado há muito tempo. Sim. E fora que vamos lá. São mil pessoas trabalhando dentro das empresas, não são 40, 10, 30, são mil pessoas, são mil famílias. O debate que nós vamos fazer, André, é ouvindo o usuário. Estamos contratando técnicos extremamente especializados devido à complexidade que é isso, é muito complexo montar esse termo de referência para preparar uma licitação, para não dar problema judicial lá na frente, isso nós não queremos. Então vamos contratar uma empresa especializada tecnicamente, devido à complexidade, eu já tinha falado, mas nós não vamos abrir mão das audiências públicas. Queremos chamar a população para ouvir a população. O que a população quer? Ela quer mais uma parada de ônibus que hoje nós temos os problemas. Esse dia eu medi num local, tinha em 100 metros, três paradas de ônibus. Cada vez que para o ônibus, reflete lá no tempo, reflete no tempo da linha, no tempo do deslocamento do ônibus. Mas e aqueles locais que não tem a parada de ônibus? E aqueles locais que não tem e que tinha que ter? Então tem três locais e onde precisava ter, não tem. Bem, se vocês observarem agora, nós fizemos uma coisa que nunca foi feita na Estão de Santa Maria. Sem aquele jargão, nunca antes da história dessa cidade, não. Sem esse jargão. Se passar ali nos bombeiros, agora tem uma parada de ônibus ali nos bombeiros. Sei quantas milhares de pessoas ocupam ali. É uma parada provisória. Eu quero fazer um paradão lindo, grande, bacana ali. É uma parada provisória, mas começamos, demos o primeiro passo. Até para a Tancredo Neves, uma das maiores cidades populacionais. Ali, nós temos aqui a Avenida Rio Branco, tem a Pinheiro Machado, tem a Presidente Vargas, a Riachuelo. A Riachuelo. Riachuelo. Inclusive, nós já tínhamos falado lá da obra que vai ser feita na Riachuelo. Vai dar um transtorno com relação aos ônibus ali, todo o comércio. Mas, enfim, voltando ao tema dos ônibus, a licitação é para avaliar tudo, rigorosamente tudo, sem abrir mão de ouvir o usuário. Queremos duas coisas com a licitação. A redução da tarifa e a melhor qualidade do serviço prestado para o usuário. Uma das questões, parece que o senhor toca em cheio, que chama a atenção da opinião pública, é esse formato, esse território geográfico da cidade. A extensão de uma ponta a outra, da Tancredo Neves até Camubil, por exemplo. O que se vê? Presidente Vargas, Avenida Medianeira, Faixa Velha, principalmente, um ônibus atrás do outro, dando a impressão de que é uma saturação de linhas, que na verdade, lá mais adiante, que recém, eles vão se ramificar. Vão ir para outras, para a chamada periferia, no caso. Isso pode ser revisto através de um estudo. Eu sou advogado, não entendo nada, eu sou engenharia de tarifa. Vou aprender bastante, porque eu vou acompanhar todo o processo solicitatório. Não é contratar, eu vou acompanhar todo o processo solicitatório e, se necessário, todas as audiências públicas, eu vou estar junto. Vou acompanhar pessoalmente esse assunto. Esse assunto é muito sério, é um assunto que impacta quase 100 mil pessoas que utilizam o transporte coletivo por dia. As empresas que virem participar têm que estar preparadas com o decréscimo de passageiros que estão tendo, têm que estar preparadas para isso. E, enfim, nós vamos olhar. Agora, tu vê, um ônibus entra numa quadra, sai na outra, entra na quadra, sai na outra, entra na quadra e sai na outra. Será que tem uma alternativa? Não dá para ser o que eles chamam das troncais? Eu não sei dizer os nomes, entendeu? Mas tem que ser revisto isso. Porque eu vou te dizer algumas experiências que eu tenho pessoas que ouviram. Sabe, perfeito, eu não tenho problema de caminhar duas quadras. Não tenho problema. Mas eu quero chegar lá e pegar o ônibus. Não adianta eu caminhar duas quadras e ficar uma hora lá esperando o ônibus. Meia hora, 30 minutos. 30 minutos, porque uma coisa é certa. Tu te atrasou um dia no trabalho, porque deu problema no ônibus, tudo bem. Outro dia, está bem. No terceiro dia, já olha, meu amigo, tu está cumprindo trabalho, vai embora. Outra questão também que a população se observa e quer ver como é que vai se dar. A questão é a que futuro edital de licitação vai chamar uma empresa para todas as cidades, lotes para as cidades. O pessoal toma como exemplo a linha Universidade Centro. Ela hoje é um consórcio, ou seja, todas as empresas ganham o seu quinhão, eles rateiam entre si esse quinhão de consórcio. Não, dificilmente, dificilmente uma única empresa consegue fazer todo o trabalho. A partir desses dados técnicos que eles vão trazer para nós, até agora onde me passaram, vai ter hipótese de ser feito um consórcio, como prevê em todas as licitações, mas daí não importa se é uma empresa ou consórcio. O que vai importar é o rigor do contrato para executar o trabalho. Não tem problema que se é um consórcio, se reúne 5, 10, 15 empresas. Não tem nenhum problema com isso. Agora tem que cumprir o contrato. E o exemplo que eu estou dando de cumprir o contrato é o que nós estamos fazendo com a Corsã. Estou te dando em primeira mão aqui agora. Tínhamos há uns 15 dias atrás aplicado uma multa de R$ 911 mil na Corsã, porque estamos fiscalizando rigorosamente o contrato. E agora ontem aplicamos outra multa de R$ 1 milhão e R$ 200 mil, por problema que deu no contrato da Corsã, numa rua lá que não ficou bem feita. Nós estamos cobrando. Então é esse o rigor que a gente está fazendo. Eu tenho falado, André, eu não me interessa quem vai ganhar, quem vai participar. O que interessa para nós é cumprir rigorosamente as regras dos contratos. E daí nós vamos ter um contrato com altas penalidades, como está ocorrendo com a Corsã. Falhou, R$ 1 milhão e R$ 200 mil de multa. Falhou, mais R$ 900 mil de multa. Perfeito. Como é que o senhor está conseguindo desatar esses nós históricos que tinha em Santa Maria? A licitação já vem se arrastando aí, já há quatro, cinco gestões no mínimo, com cobranças das instituições da transparência do serviço público, notariamente o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, enfim. Iluminação Pública nós tínhamos aí, a Câmara de Vereadores debateu a criação da CIP abaixo de polêmica e de uma complexidade de posições lá, né? Você criou a FUNCIP e o dinheiro ficou lá praticamente estagnado. O senhor agora anunciou aí dois editais para a Unidade de Saúde Básica da Saúde, Unidades Básicas da Saúde, que estavam também com verbas represadas. Dez anos. Já tinha falado anteriormente de valores que estavam na Caixa. O que é um choque de gestão? O senhor nomeou uma equipe que está trabalhando silenciosamente aí para desatar esses nós górdeos? Que óbvio que não existe equipe, não existe eu-QIP. Qual foi a minha maior missão? Primeiro, falando da iluminação pública, eu era vereador e votei contra a criação da contribuição dessa taxa. A iluminação pública. Por quê? Porque não adianta tu cobrar uma taxa e tu não prestar um bom serviço. Bom, agora tá cobrando a taxa, então agora tem obrigação de prestar um bom serviço. Agora tu tinha quase 5 milhões de reais depositado num fundo, que é o dinheiro do cidadão, é o teu dinheiro, o dinheiro do telespectador e tu não utilizava. Parado? Parado. Então foi, botamos a mão no fundo, ou melhor, não vamos usar essa expressão porque é ruim, botar a mão no fundo, botar a mão no dinheiro. O efeito de sentido. É, mas nós fomos lá, conversamos com o conselho, com o presidente do conselho da iluminação pública e convencemos o grupo, olha, vamos pegar esse dinheiro e vamos investir na iluminação pública. E aquilo que, a coisa bacana que vai ocorrendo é, além das grandes avenidas se iluminar com lâmpadas LED, que a iluminação é muito mais bonita, mais linda, mais eficaz, e mais barata. Vai custar menos. Ajuda muito na segurança pública. O nosso projeto de cercamento eletrônico, que é o nosso plano de saúde e segurança pública, onde tem luz não tem crime, que eu tenho falado. A maioria absoluta dessas avenidas, que vai ter um novo projeto de iluminação pública, vai estar o cercamento eletrônico, vão estar as câmeras de vigilância. Então é um trabalho conjunto. Mas o que eu estou ressaltando de bacana que vai acontecer, são 1.377 pontos de luz que vão sair da cidade, de dentro do centro da cidade, e vão para os nossos bairros, para as nossas vilas, para os nossos distritos. Com uma diferença. Já dei o recado. Chamei o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e eu quero. Vocês me tragam um estudo técnico, aonde tem que colocar ponto de luz nos distritos. Porque eu não quero colocar ponto de luz na frente do cabo eleitoral, do amigo, do vizinho, daquele que vai fazer campanha. É um critério técnico. Esse é o novo modelo. Eu não sei se o nome é choque de gestão. Eu, para mim, é mais choque de vontade. Eu tinha muita vontade de ser prefeito. Eu queria muito ser prefeito. Eu digo porque o recurso estava lá, né, prefeito? 31 milhões de reais. Deputado, 10 anos. Em 10 meses eu consegui liberar. Depois de 10 anos, em 10 meses eu consegui liberar. Está prontinho para licitar a Unidade de Saúde da Holandia. A Unidade de Saúde do quilômetro 13, a Estação dos Ventos, lá também, logo, logo já vai para a rua. E o Floriano Rocha, lá da Santa Marta. Funcionando. Quando tiver tudo tecnicamente, bombeiro liberado, parte elétrica, daí está liberado. Então, isso não é nem sei se desatar nó. Você tem vontade. E vontade não me falta. Vou perguntar, nós já falamos outro dia, mas para encaminhar para o encerramento, sobre o que o senhor está com uma comissão plural, uma multidisciplinar, como se diz lá na academia, não é? Thaís e Moreira, que estão nos assessorando aqui, para trabalhar lá da questão da perimetral. Nós tivemos uma reunião aqui agora há pouco, né? E eu brinquei. Quando eu vi aquela turma toda, eram mais de 20 pessoas, engenheiros técnicos da RGE, da Corsan, da empresa que vai executar, que está montando o projeto de fazer perimetral, que liga a universidade até a instância do ano. Mas o toneto do DENIT, que entrou na reunião pelo telefone também, porque vai ter uma ligação lá com a 290, lá em Santos Minuano. Tem a saída aqui em Camobi, ali na estrada de País. Então, são pontos que a gente está vendo. E eu até brinquei. Quando eu vi, bom, vai ter mais de 20, eu vou fazer até um comício com toda essa turma aí. Mas muito legal, André. Eu, para mim, o simbolismo daquela reunião foi assim. Ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Nós estamos fazendo a perimetral com um trabalho muito bem planejado. Vamos ver onde é que está a iluminação pública, o que tem, tem que arredar uma torre aqui, onde é que vai passar os canos que vai fazer a rede de tratamento de esgoto, que vai tirar o esgoto do Camubi e levar lá para a Lourenço. É um trabalho de tempo. Quando começar, inicia tudo numa só vez. E não tem problema. Nós daí não vamos arrumar uma desculpa lá no meio do caminho. Ah, não falaram com a Corsan, não falaram com a RGE. Nós já falamos com tudo. Então, é um trabalho bacana, completo. E eu estou muito feliz. Perimetral com ciclovia e iluminação. Para mim, é o fim do mundo. Só Santa Maria. Eu nunca vi cidade do mundo que fizesse uma perimetral como a Dom Ivo lá e não tivesse o projeto de iluminação. Nunca vi isso. Nós vamos colocar completo. Bom, o que eles não fizeram lá, nós vamos fazer também. Vamos concluir a Dom Ivo lá. Vamos colocar a iluminação. E nessa perimetral aí também, nós vamos fazer com iluminação e com ciclovia. Dos dois lados. Tem que ligar também o ponto com outro ponto, né? Faltou na Dom Ivo também, que não chegou ainda até a José Barim, né? É. Ficou incompleta. E vai ficar toda completa. E mais ainda, o novo projeto que nós vamos mudar, vamos acrescentar no projeto a ponte que liga o nosso colégio militar. Um nó que não é seu. o centro de eventos. Eu fiz uma imagem lá, prefeito. Aquele ambiente interno ali é sensacional para qualquer evento do Brasil ali dentro. Mas que não se pode usá-lo enquanto não se concluir a obra para encaminhar para um eventual. O primeiro que eu votei contra aquele centro de eventos está lá. Eu me lembro claramente disso. E agora vem a FISMA e vai ficar espremida. A FISMA que não tem mais onde crescer. Primeiro que nunca tinha que ter um centro de eventos lá. Não podia, não cabe. Não existe cidade no mundo que tenha um centro de eventos dentro do seu miolo que tu não tem espaço para nada. Não podia ter sido lá. A ideia é bacana, a concepção é bacana, mas nunca podia ter sido lá. No nosso centro de esportivo municipal, o nosso conhecido Farrezão. Bom, tá lá. Nós estamos com a licitação da quarta etapa na rua, mas para a quinta etapa falta 10 milhões. Qual é? O único caminho. O único caminho. Buscar uma parceria público-privada. Não existe outro caminho. É buscar iniciativa privada para fazer lá. Que é o que nós vamos fazer com a Gari. Com a Gari. Lamentavelmente, num ato criminoso. Lamentável. Criminoso e covarde. Porque se eles fossem machão mesmo, tinha que dar a carinha. Olha, eu toquei fogo lá. Respondeu o processo. Então, um ato criminoso, covarde. Nós queremos buscar a Gari para fazer uma parceria com a iniciativa privada. Não temos caminho. Obrigado, prefeito. O Telejornal Santa Maria agora agradece mais uma vez. E até o nosso próximo encontro. Estamos trabalhando para fazer uma Santa Maria melhor. A Prefeitura vem atuando para garantir um trânsito mais seguro. Foram revitalizadas 243 faixas de segurança. 103 delas no entorno de escolas. Além disso, ações de fiscalização mobilizam agentes municipais e órgãos de segurança estaduais e federais. Tudo isso reduziu em mais de 90% o número de acidentes. Mantenha seu IPTU em dia. Prefeitura Municipal de Santa Maria. A cidade cuidando das pessoas.